Fala rapaziada da Matilha, Monte dos Soares, Jorginho e o Monstro, estamos na área, se embora para mais um vídeo, chega logo metralhando o seu like, dando essa bagaça que quando junta esses dois, vai o quebra filho, então carimba logo o like, você que ainda não é inscrito, já se inscreva, embarque na locomotiva Monte dos Soares, pelas aventuras do canil mais pica do Brasil, rapaziada, recebendo aqui hoje, nosso parceiro Scarpelli, que vem acompanhando o Monte dos Soares, faz tempo, agora já está com os carbur lá, né Scarpelli, uma estrutura pronta, por conta do caralho, e eu venho aqui para buscar as máquinas mortíferas, porque não adianta você ter uma estrutura foda e não ter cachorro, né? Adianta alguma coisa? Pô, isso, Jorginho? Não, igual o cara que mostrou aqui agora, olha a estrutura, aí fica perguntando para esses filhotes, perguntando, perguntando, mas não tira o escorpião do bolso para poder estar comprando. Quer investir, bota ar-condicionado no canil, mas não adianta, tem que ter porra do cachorro com sangue foda, Léo, eu costumo falar para a galera, a galera quer ter os cães que eu tenho, mas ninguém quer tirar 200, 300 mil do bolso, igual eu fiz, e comprar cachorro. Aí é difícil, aí que é covardia, né? Aí não dá, né? Aí que é covardia. Rapaziada, mostrei para Scarpelli os monstifes que ele não conhecia pessoalmente e o cara se apaixonou, assim como eu, ele gosta de mastife inglês, na toa que tinha mastife inglês lá, gosta dos bichos grandes, tem que ser monstro, né, Léo? Bom, aí, eu sempre fui apaixonado por mastife e por pichos monstifes, esse careca maluco criou o postife, é monstife, né? Monstife, é. Perfeito, caralho, perfeito, eu tive que vir aqui buscar um para mim, né? Eu não sou bobo. Fala para a rapaziada, é, pessoalmente é outra coisa, né? Só pessoalmente para poder, fala do John Jones para a galera. Pessoalmente, vocês não têm ideia, é a mesma coisa que eu falo lá no meu canal, lá no, cara, o shape que você olha pelo vídeo é uma parada, pessoalmente é outra. O cachorro na filmagem, ele é 5% do que ele é na vida real, é um absurdo. É parada de você pegar o pescoço do cachorro, é isso aqui, ó, é algo de outro planeta, vocês não têm ideia, é só vindo aqui, só vindo aqui e fazendo o que eu estou fazendo, pegando um e levando para casa, porque gostou, então é só para cá. Olha, Lerdi, gostou, então é só. Ai, caralho. Rapaziada, é, Léo começou com os bullies também, a galera toda conheceu, aqui do Monte Soares a galera conheceu, o canil escarbu, né, escarbu? Isso. Canil escarbu, galera, segue lá também ele, ele começou com os bullies assim como eu, entrei nos bullies e me apaixonei, depois vi os monstres e fiquei mais louco ainda, falando, falei, porra, era essa porra que eu queria e o Culeleu foi a mesma coisa, só que quando eu estava parando com os bullies, ele estava começando. Isso aí. Então, quase tudo que a gente tinha aqui foi para ele. E agora, ainda tem o bullies, tem o micro, tem o pit monstro, tem a porra toda. Tem até um emicrim lá para vender, né? Tem, estou com dois disponíveis lá. Está com dois emicrim para vender, rapaz, a galera que quiser, entra em contato com ele através do canil lá, o escarpele mesmo, o Instagram dele. Só chamar que o pai está um. Só chamar que o pai está um. Então, agora ele está passando pelo mesmo processo que eu passei. Agora ele está vendo os bichos gigantes, os pit monstres gigantes, porque o gosto dele é parecido com o meu. Ele é apaixonado por mastife, gosta de mastife. Aqui no canil, tem um cara chamado Volvo. Foto, vídeo, vocês não têm noção. O bicho parece um cavalo. E a minha ideia de pegar um mastife é futuramente tentar produzir um Volvo para mim, porque é de outro planeta o cachorro. Pessoalmente, é assim, é absurdo. Eu não tenho como... Ossatura, estrutura, o gigante. O bicho é lindo, lindo. Na foto, você não tem nem ideia do que eu estou falando. Se tiver uma oportunidade de algum evento, alguma excursão, ou um porra que tiver aí, que o cachorro tiver, vai lá e olha que máquina. E eu estou atrás desse projeto aí que esse cara aqui inventou, meu irmão. Eu estou dentro. Minha cabeça é um pouco maior que a sua. Só um pouco. Só um pouco. Puta, que pariu, rapaz. Olha lá, que doideira. Puta, que pariu. Mas isso aqui é bonito demais. É uma lua, hein. Caralho. Puta, que pariu. Você é mistura, você é um mastife, não é não? É exótico, não é? É exótico, né? É exóticozinho. Está mais para exótico do que qualquer outra porra. Nessa bagaça, filho. Fizeram um exóticozinho humano. Bichinho engraçadinho, rapaz. Bonitinho, rapaz. Bonitinho, pequenininho, com cabeção do caralho. Rapaziada, então vamos mostrar, vamos virar a câmera, vamos mostrar para vocês quem que vai lá para os Carbu brilhar também. E ele quer... Ele gostou do projeto, né, Jair? Expliquei para ele o projeto. Ele gostou do projeto, quer fazer o projeto também, mas ele está mais corajoso do que eu, porque ele quer continuar com os Mastiffes também. Sim. Ele quer cruzar Mastiffes e Mastiffes para produzir Mastiffes. É uma linha. Ele não quer só voltar os Mastiffes nos Monsters, não. Ele quer produzir Mastiffes porque ele gostou tanto do John Donne. Fala do John Donne para a galera. Porra, cara, é porque você já... Ele está ali para cima. É uma raça completamente diferente, parece um urso. O cachorro é lindo e saiu de um projeto para chegar em um Pitbull com ossatura larga, muito mais musculoso, mais alto, só que é igual a Coca-Cola, irmão. Surgiu de uma parada que não tinha nada a ver. Essa raça, na minha opinião, é isso aí. Esse Mastiffes tem que ter uma raça só Mastiffes, porque os cachorros... É uma mistura perfeita para quem gosta de Mastiffes e de Pitmonster, né? E foi incrível. E o cachorro é um biseu e é extremamente dócil. Então, assim, é tudo que eu busco no John Donne. Uma estrutura absurda e uma delicadeza de um Lorde. Porque a gente tem criança, então a gente quer um cachorro... Que impõe respeito para quem chega, mas que te dá paz e tranquilidade para você deixar com seus filhos e essa raça é... Cara, assim, estou encantado. E agora, eu tinha até uma coisa para te falar, já. Olha, esse cachorro que você vai levar agora, eu vou efetuar o registro deles essa semana. Então, você vai poder até mudar o nome, escolher o nome que você quiser. Com certeza, deixa comigo. Que você queria trocar, né? Que você achou que está meio viadado, né? Não, é porque eu vou botar o nome de gente em cachorro. Esse cara é que é doente. Se for que eu vou chegar lá em casa, eu vou gritar. Imagina a minha mulher gritando em casa. Roberto! Que porra de Roberto? É o cachorro. Então, rapaz, então você vai poder mudar. Vai ter tempo. Essa semana eu pego com você para a gente registrar tudo. Vamos juntos. Então, eu vou virar a câmera, rapaziada. Sem mais delongas. Solta a vinheta, Jorginho, meu editor. Taca-lhe pau! Taca-lhe pau! Para o Scarborough. É o Anthony. Eu estou naquela mesma situação, galera. Do John Jones e o King Kong. Qual que eu fico? Qual que eu não fico? Não vou ficar com os dois. É a mesma genética. É detalhe, diferença dele para o Arthur. Entendeu? Mas é uma produção que ficou diferente de quando a gente usou o Big Blue Zilla. Ele é irmão de mãe do John Jones, Latrell, King Kong e companhia. Só que eles são filhos do Zilla. E essa galera é do Big Blue Zilla. Esses dogas aqui ficaram mais limpos. O Anthony. É Anthony por enquanto, né? Mas o Scarborough vai mudar lá. Ele tem a coluna mais curta. Ele está com a cabeça mais pesada. É diferente, mas como vai estar lá em Leleu. Está em casa, né, Leleu? Como vai estar lá em casa. Diferente do que eu fiz com o King Kong. Que eu vou te falar que eu até me arrependi. Me arrependi não, porque eu não me arrependo de nada que eu faço. Mas que não era para eu ter feito. Entendeu? Era para ter um cachorro perto. Graças a Deus que tem um Latrell também perto aqui. Porque acontece uma tragédia daquela que aconteceu com o Copenhague. Já era, né, rapaziada? Projeto desse. Os cachorros já grandes. Projeto desse que demorou dois anos. Não vai por água abaixo. Vamos pegar ele então, Leleu, para poder levar o monstro. Ele está meio... Olha, ele está querendo com você mesmo. Vem cá. Vem cá, Ville. Vem cá, Ville. Vem. Aí, rapaziada. Aqui está dando para ver que o bicho está bonito. Anthony, vem cá. Vem cá, Ville. É que eu botei ele aqui, porque você ia vir. Aí, as crianças estavam pulando lá no Pula Pula. Ele ficou perturbando, latindo aqui. Aí, eu dei uns esporros nele e ele estava com medo. Vem cá, Ville. Vem. Vem cá, Ville. Dentro dele, você enxerga um olho de piche ali, do zila. Não é olho de mastife, entendeu? Dentro do... Olha aí, rapaziada. Como é que está o bichão? O que foi, filho? O que foi? Vamos embora. Vamos buscar burro. Hã? Fala para a rapaziada. Vai. Galo, está lindo. Vem cá. Vem. Vem. Vem, vem. Vem, vem. Vem. Vem, vem. Vem, vem. Diga aí rapaziada O que vocês acharam dessa produção de monstife Está olhando só gigante para tudo quanto é lado Está olhando só gigante para tudo quanto é lado Só gigante para tudo quanto é lado está com medo Chama ele para fazer carinho Chama Está querendo se proteger do galak Dos monstres aqui Vem André Vem filho Ah negão Filhotão 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 Só tem tamanho O que vocês acharam do Anthony Tem tempo que vocês não veem Deixa de sair sem deixar o seu like Sem compartilhar Estamos juntos É nóis Eu cuido Olha o alô para a galera Manda a galera seguir lá Que está voltando com força total Vem comigo Vambora Valeu Tchau